A secretaria, juntamente com toda a nossa equipe técnica, a equipe do CRAS, nossos assistentes sociais, nós vimos a necessidade da grande demanda que nós temos aqui dentro da assistência em relação das pessoas que estão em estado de dificuldade. Nós vimos então a necessidade de estar indo em loco, procurar essas famílias, indo na casa dessas famílias, estar vendo a realidade, o que elas estão vivendo no dia a dia e a necessidade de todas essas famílias. E é uma coisa que estamos sendo cobrados do atual gestor, do prefeito Gustavo Mello, de estarmos mais presentes dentro da necessidade das famílias do nosso município. Agora, Priscila, por que é importante observar isso de tão perto? Bom, Bruna, assim como eu disse, a demanda no nosso município de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que precisa de uma ajuda do poder público, é muito grande. Então, estar indo em loco e ver a necessidade dessas famílias é muito importante, porque faz com que nós da assistência social elabore planos e ações de políticas assistenciais para poder estar melhorando o estado social dessas famílias. Agora, existe um período determinado aí para se fazer essas visitações ou não? Um período determinado não. Por quê? Porque, como eu já disse, a demanda é muito grande, a necessidade de pessoas que estão nesse estado é muito grande. Então, o nosso intuito é fazer um trabalho bem feito e em loco e realmente conhecer a necessidade e as dificuldades dessas famílias para poder fazer um bom trabalho e atender eles da melhor forma possível. E ressaltar que essas visitas, essas buscas ativas, elas se iniciaram nos bairros Maria das Graças, Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aeroporto, se estendendo para todos os outros bairros do nosso município. E agradecer principalmente as nossas agentes de saúde que estão junto com nós aí nessa busca ativa, dessas famílias que estão com necessidade, precisando de um apoio do poder público. E agradecer essas famílias que estão nos recebendo de braço aberto em suas casas e onde tem por um intuito toda essa iniciativa fazer com que as ações políticas de educação, de saúde, de cidadania, sejam fornecidas da melhor forma possível.